Bom dia pessoal do Circuito de Memória, do projeto lá de baixo ali no trem. Bom, quem é que não já soltou um pipa? Quem é que não tem a memória? Quem não recorda dessa época de soltar um bom pipa? Eu mesmo fui um daqueles meninos, moleque, que não saia da rua soltando pipa. E hoje eu encontro uma galera aí, né, se organizando, criando um festival de pipas, né. E tô aqui com alguns organizadores, participantes desse evento, que eu quero saber um pouquinho quem são eles, como funciona o evento, o festival, quais são as datas pra realizar esse evento. E a gente ficar sabendo, e você ficar sabendo aí, se informando, e venha empinar o pipa com a galera aqui que vai ser legal. Porque tem uma regra aí que é muito importante saber que é legal pra gente poder empinar pipa hoje. Com um dos coordenadores, o... Fábio. Fábio. O outro é o... Os moleques atrevidos. Os moleques atrevidos e o outro... O Fernando, bem pro relo. Tá aparecendo lá o Fernando, tá? Upa, um pa. É legal. Fábio, eu queria que você... Posso dar a palavra pro Fábio primeiro, né? Pode, pode. Fábio, quero que você fale um pouquinho desse festival de pipa pra nós. Quando ele acontece, como ele aconteceu, e como que você é formalizado aqui com vocês, toda essa galera toda, que tem uma galera toda se espalhada aqui. Até do outro lado eu vi o pessoal empinando pipa, tem uns pontos aí, fala pra nós como funciona, a regra e tudo mais. Bom, primeiramente, bom dia, né? Esse festival acontece uma vez por mês, tá? A gente reúne aí de 50 a 60 equipes de pipa em toda a Zona Leste. Tem equipes também da Zona Sul, do interior de São Paulo, tá? Dentro dela existe uma regra. Essa regra principalmente é não usar linha chilena, que ela é proibida por lei, tá? Então há uma conscientização disso, porque a gente quer manter a nossa arte, que é soltar pipa, né? Então a gente reúne esse pessoal aqui nesse local, tá? Todo mundo devidamente uniformizado, tá? Linha chilena proibido, como eu vou repetir novamente, pra frisar isso aí que é importante, tá? E aí tem os organizadores, o Fernando, o pessoal aqui que vem participar com a gente. E aí a gente coloca em torno de 150, 200 pipa no alto de uma vez, que cria esse espetáculo que você tá vendo, né? Legal. E agora a mesma coisa, você falou que tem essas regras, que são realmente sobre a segurança, que isso é muito importante, até uma conscientização, que é trazendo a arte de empinar pipa. E a gente sabe que realmente esses cuidados, né? Que o barato também é empinar, né? E tomar toda essa segurança, que eu acho isso divino, de eu fazer com toda a sinceridade. Espetacular esse projeto de vocês, me chama muita atenção, né? Esse cuidado com o próximo, que eu acho que a ideia é essa. A relação de aproximar a comunidade, as pessoas e também o cuidado com cada um de nós, né? Que isso é legal. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa segurança que você falou sobre as motos. Tem mais coisa aí? Sim, sim, tem também. A gente fez uma arrecadação e fez um levantamento daquelas anteninhas que coloca nas motos, tá? Então a gente fez essa distribuição, alguns dias atrás, para que não venha causar nenhum tipo de acidente com motociclista. Motociclista, né? Porque também tem muito motociclista aqui soltando pipa no dia de hoje, né? A gente faz uma arrecadação também de alimentos, alguns fornecedores também, dá alguns pipas. A gente distribui para criançada, rabiola, porque é importante a gente manter essa cultura que é o pipa, né? Então dentro dessa cultura, a gente se preocupa também com a segurança. A gente não quer causar transtorno com ninguém. Principalmente com os vizinhos da região, entendeu? Quando a gente coloca os carros, geralmente os carros ficam na rua, a gente pede para não colocar em frente das casas, para não criar um transtorno, etc. Legal, tem todo um cuidado. Ó, parabéns. Eu estou com a galerinha aqui também. Se você quiser dar um alô, pessoal, falar um pouquinho desse projeto, o pessoal participar. Fala um pouquinho você, você mesmo? O Fernando. O Fernando, fala o Fernando. Bom dia a todos aí. Essa organização aqui que nós fizemos aqui, desse aqui, vem mais ou menos uns 30 dias atrás aí. Vemos nós juntando o pessoal, nós temos os grupos de equipes que são montados em WhatsApp. Então nós procuramos sempre chamar o pessoal, que vem o pessoal de São José dos Campos, o pessoal de Santo André, o pessoal de Guarulhos. Então as equipes estão todos formados, estão nos pipas aqui. É em torno de 10, 15 pessoas cada equipe. Que é onde você vê esse espetáculo aí. Você vê o céu repleto de pipas. É até emocionante falar no pipa aqui. Sim, eu acho que nosso cabelinho branco já fala que isso é muito tempo. O meu está só pintadinho um pouquinho, viu? Só pintadinho. O meu está totalmente branco. Eu pintei, o meu pintei, revelei aqui. O segredo é que eu bantei um piche aqui. E nós também temos a equipe aqui do pessoal de Guarulhos também aqui. Vamos chamá-lo aqui para conversar com a gente. Vem cá, Guarulhos, Guarulhos. Por favor. Vem cá. Pessoal está um pouquinho. Vai você, vai você, vai eu, você. Câmara tem esse negócio mesmo. Mas o importante de tudo é que vocês estão aqui com o Projeto Maravilhoso, que é uma arte, como você falou, né, Fábio? O Fernando está dizendo, é uma arte. E essa arte prevalecer na memória, trazer, resgatar a importância de quanto isso faz bem para a saúde, né? E hoje nós trazemos também a juventude, que é o principal, né? A relação, né? A juventude hoje, estamos tentando tirar também a maioria que vai do lado de troca, e você pode reparar que tem vários jovens aqui hoje com a gente, participando, brincando, se divertindo, dando risada. Sim. E estamos todo mundo junto aí, graças a Deus, reunido aí. E nós precisamos disso, né, Fernando? Precisamos disso. Na realidade, nós aqui na nossa área da Zona Leste, são poucos eventos que tem, né? Então nós procuramos fazer esses eventos aí uma vez por mês, onde que nós conseguimos organizar, trazendo tudo isso, a rapaziada, para junto da gente aqui. Legal. E você falou uma coisa muito importante, Fernando. A falta de lazer, né, que nós temos, né? Vamos aqui para esses políticos, para entender, ó, se vocês não fazem nada por nós, nós fazemos pela comunidade. Exatamente, exatamente. Falou tudo agora, com muitas palavras. Infelizmente, nossos governadores aí, nossos senadores, nossos políticos, Vamos falar logo, ah, geral, que é político, né? Não fazem nada por nós, né? E a gente faz pelas pessoas. E nós fazemos pelas pessoas. Verdade. Então está aí o meu abraço, a minha satisfação. Eu queria que... Tem um número de telefone, assim, para contato? Como que é, Fábio? Importante. Número para contato, vocês aqui, como que é? Tudo um número só? Como que é? Na realidade, nós... Dá licença. Na realidade, nós temos o quê? Nós temos um grupo, vem para o Relo, que é a nossa equipe. E nós temos o WhatsApp do grupo. Quer passar? Pode passar lá, que o pessoal... Vamos passar. É 980332635. Fala com o Fernando. Vou falar o DDD. 011-980332635. São Paulo. Beleza. E, Fábio, tem também o contato? Como que é mesmo? Não, pode falar diretamente com o Fernando. Ele vai atender. A gente tem um grupo no WhatsApp. E através desse grupo, a gente vai adicionando as pessoas que queiram participar, montam uma lista. É tudo muito bem organizado. Uma data muito bem escolhida. A gente vê questão de clima-tempo. Ajudar aqueles que precisam. A gente convida muitos jovens também para sair da rua, para estar aqui com a gente. Porque a gente tem esse problema com droga. Então é melhor a molecada estar aqui soltando pipa, dentro de uma norma, dentro de uma regra. E é isso aí. Vamos fazer várias vezes para ajudar aí. Legal. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para os dois. Vocês autorizam eu vincular isso aqui no Facebook, na rede? Pode, pode, pode. O que é mais divulgar, melhor é para nós. Então eu fico feliz. Viva o Pipa. Viva a arte. A gente vira para o Pipa, né? Pipa. Os meninos aqui atrás. O moleque Atreviso, Guarulhos. Bom, e o Wanderlei também, dessa turma toda, com esse grupo todo. O Wanderlei traz uma mensagem muito importante de reflexão, né Wanderlei? O que é importante esse evento, esse festival de pipa? Então, o pipa não é só um lazer. É uma resenha entre todos nós aqui. Não discrimina classe nem nada, entendeu? Tanto faz o cara ter um milhão como um real na mão. Mas todo mundo vai chegar, vai se divertir, vai ficar maravilhosamente bem. Continua todo mundo vendo com a gente lá no pipa aí que vai ser da hora. Que é legal essa relação urbana. Isso, é legal essa relação. Amizade. Amizade, entendeu? Todos os lugares onde você chega na galera aqui, não tem essa, entendeu? Pode chegar qualquer um que vai estar se divertindo junto, entendeu? A sua galerinha de pipas, como que é mesmo? É, pipa de Guarulhos lá, do moleque Atreviso de Guarulhos. Moleque Atreviso de Guarulhos. Que ele vem lá de Guarulhos pra cá. Lá de Guarulhos, é. A gente vai pra todos os espaços. Que maravilha, né? Gostou, você é bom demais, cara. Você é sempre bem-vindo. Maravilha, joia. Estamos juntos, valeu. O grande lei, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. E também aqui, vamos chegar mais nessa câmera enquadrando aqui, com o pessoal, com o cordão do facão, também que tem um, participa desse festival. Fala um pouquinho da sua satisfação aqui nesse momento. A satisfação é a seguinte, é ver isso daí, né? É isso aí, é isso daí, ó. O que a gente não tinha na nossa comunidade aí, a gente conseguiu trazer pra cá, né? Sim. Entendeu? Junto aí com os meninos aí da Vila Anil, Pantanal, que é o Caetano aí, os meninos do Terror da Pista. Nós da família Malvadão, equipe Malvadão, gordão do facão, é o facão. É pra direita, pra esquerda, da esquerda pra direita, pra cima e pra baixo, de baixo pra cima. É rápido, né? Mas o legal também, aqui que a gente tá sabendo desse festival, que tem toda uma questão também de uma regra que é importante. É uma regra. Uma legal, tipo, a gente mais... Sem confusão, todo mundo, amizade. Será o passado. Nada de chilena, nem pipa de fibra, peixinho. Só bambu, bambu, entendeu? Maravilha. Rapaziadinha aí, graças a Deus aí. Se divertiram. Demais. Legal. Pode chamar a rapaziada e perguntar que vocês vão ver aí a felicidade de todo mundo. E a nossa também, né? Legal. Que eu vou falar pra você. Só tem que agradecer, hein? Opa, e vocês também, por estar ajudando nós a divulgar a nossa comunidade aí, né? Com certeza. Um vídeo desse aí. Ah! Peguei! Ah, peguei! 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 Aunque a melhor de baixa do trem hoje é um pouquinho lá de cima. Mas tamo junto. Valeu! Obrigado. Fui! Valeu! Valeu! Achei! Obrigado gente, valeu Valeu, valeu Obrigado gente Com certeza